Depois de muito tempo, Mamp finalmente conseguiu o que queria. Ele comprou um barco novo, bloqueou novas armas e novas habilidades. E ele estava pronto para enfrentar o seu destino novamente, pois ele precisava ficar mais forte do que nunca. E aí galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui com a série. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho essa armadura nova aqui. Eu vou fazer um vídeo separado sobre ela, ok? Porque é uma das armaduras mais raras do jogo. Eu vou fazer um vídeo separado explicando tudo como funciona para pegar os itens afundados. Eu acho que é assim, né? Sanken. Sanken seria tipo afundado, né? Eu vou fazer um vídeo separado porque vai ficar mais fácil. Mas vamos lá. Tem que chegar naquele lugar lá, galera. E como vocês sabem agora, eu tenho um barco novo. Fica mais rápido agora as coisas. Uma caravela. Vamos só descer aqui. Pronto, olha só que legal. Gastei todo o meu dinheiro nessa coisa aqui. Vamos lá. Galera, só avisando aqui que eu também penso em fazer vídeos sobre caçar recompensa nesse jogo, tá? Talvez eu faça outros vídeos, tipo, explicando as coisas, assim, do jogo. Porque eu vejo que não tem muito brasileiro falando, não. Aí eu acho que eu vou ter que ser o cara que vai chegar falando, né? Clicando tudo pra vocês. Vamos ver se eu consigo. Chegamos, galera. Olha só que legal. É tipo uma cidade aqui só de barco, mano. Vamos entrar aqui. Ó. Que chique, mano. Chegamos. Sailor's Lodge. Ó, que legal. Bem bonito, né? Esse lugar. Olha quem tá aqui dentro, galera. Pra continuar aqui a missão. Vamos ver. Vou falar com alguém aqui. Esse é o cara lá do começo do jogo, gente. Do primeiro episódio. Ah, ele fala aqui algumas coisinhas. Mas, é, não é interessante. Não importa. Tem que pegar uma informação aqui com essas pessoas. Pronto. Aí eu voltar a falar com o Morden. Ah, I don't know. Ah, tem que ser nível 75, mano. Nossa, sou nível 70. Bem. Tá na hora, gente. De... De... De ir pra uma ilha nova aqui. Não lembra onde fica no mapa. Mas eu vou cortar aqui o vídeo, gente. Eu acho que essa ilha aqui, ou essa... Tem um boss nela, gente. E... Eu vou atrás dele. Ver se eu consigo derrotar ele. Aí eu volto aqui pra vocês, tá bom? Vamos parar aqui o barco. Parece que tem um inimigo ali. Pegamos. Vamos lá. Destruir aqui esses... Cut list, né? Esse cara de culto, esses negócios. E aí, vamos lá. Põe um! 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 O que é ele? Nossa galera, eu estou preso. Ah mano, eu remomei assim. Vamos esperar ele subir aqui. Vamos esperar ele subir aqui. Galera, cheguei o seu armamento pronto. Mano, cadê esse cara? Pronto galera, conseguimos. Olha a primeira mano. Muito bom aqui nesse jogo. Legal, olha o level 74 mano. Valeu a pena. Galera, o que eu vou fazer? Vou ficar farmando esse boss. Ele tem uma drop também, se não me engano. Acho que tem várias na verdade. Vou farmar ele para pegar um pouco de XP. Aí eu volto aqui para vocês, tá? Eu vou fazer a compilação de kill dele. Que merda. Ai. Galera, eu decidi não fazer a compilação de kill. Porque eu acabei morrendo. Eu só matei ele uma vez. Aí tipo... Apareceu os carinha lá dele, do nada na luta. E tipo, meio que... Eu fiquei encurralado. Aí eu morri mano. E aí tipo, eles explodiram um barinho em mim velho. Eu morri tipo, em um hit. Eu não sei como. Mas enfim, é o que acontece né. Como vocês podem ver aqui ó. Blown up by a green wish cut list. É mano, é a vida né. Vamos lá. Já desbloqueei aqui mesmo o nível. É... Então eu vou... Seguir aqui a quest gente. Não é muito difícil não. Ó. Tô tentando parar nós hein. Conseguimos chegar aqui gente. Vou dar seguro. Tá aqui um mording esperando a gente. Tá aqui um mording esperando a gente. E... Tocar aqui a missão né. Ir pra frente. Continuar. Isso mesmo. Isso mesmo. Então... e ele achou a noite, ele achou a noite, ele achou a noite o cara só deu um chute mano under my watch, stay out of my way man I'll kill this Vermeer myself esse cara aqui é badass agora a luta contra ele galera mano essa luta aqui é épica, vamos lá vamos tomar aqui os projétiles né projétiles que? Eu não sei porque que ele bugou mas eu não tô reclamando e aí 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 Olha a lança, que legal Os golpes dele, né Agora é a terceira face dele, galera Ele tirou a armadura Vai ficar mais forte Mostra, mano Tá copiando a gente O nosso golpe aqui É da garrinha lá Tem que bloquear, mano Vamos lá Conseguimos Ele falou que ele tipo Tá velho demais Se ele fosse mais novo Ele ia ter destruído a gente Cursed is our body Why must age make me so weak E aí E aí E aí Tem que escapar, galera Nossa Vamos lá Vamos lá Acho que eu peguei uma drop aqui do boss Mas se dano Tem que escapar primeiro Vai tipo Quebrar tudo Alguma coisa assim Vamos lá Conseguimos, galera Terminamos aqui Eu vou farmar aqui Eu vou farmar aqui o boss E aí vou tentar fazer aquela compilação épica Que eu sempre faço De matar os bosses Galera, o episódio vai ficando por aqui Eu matei ele só um pouquinho Mas eu vou matar ele mais um pouquinho Quando acabar aqui esse vídeo Eu vou farmar ele, né E dar uma pescada, galera Porque eu preciso ganhar uns peixes aqui Pra fazer umas comidas mais top, sabe Mas o vídeo vai ficando por aqui, viu Espero que vocês tenham gostado E até a próxima